E esse foi o pronunciamento do ministro da educação Jarbas Passarinho. É, cara, ministro da educação Jarbas Passarinho, coronel, coronel de verdade, né, não é assim, coroné, né, nascido lá em Chapuri, no Acre, é, e que assumiu como ministro da educação do governo Médici, no dia 30 de outubro de 1969, quando se inicia o melhor e mais extraordinário período da educação no Brasil. Tínhamos um obral, aquele grande movimento pra alfabetizar os brasileiros. Que pelo jeito não deu certo, né. E aí, cara, qual foi a primeira determinação do Jarbas Passarinho? Que não podia ter ideologia nas escolas, cara, não podia ter essa lavagem cerebral nos colégios, cara. E aí ele reestabeleceu moral e cívica, aquelas aulas extraordinárias que eu tive, ele criou a OSPB, Organização Social Política Brasileira, é, ele criou também a matéria Problemas Brasileiros, imagina, essa a gente terminava, né, tu ficava 12 anos estudando Problemas Brasileiras e não raspava o verniz da matéria, né. E aí, por exemplo, não tinha nenhuma dominação ideológica, nem doutrinação. Eu, por exemplo, lembro direitinho da redação que eu fui sobre a Transamazônica, haha, é, é, em 1971, só que eu gostaria de saber que dê a Transamazônica, né, também me lembro da redação que eu fiz sobre as 200 milhas, aquele sim, cara, eram os bons tempos da escola sem partido, da escola sem doutrinação, ah, Jarbas Passarinho, depois inclusive virou ministro da justiça do governo Collor, hahaha, ele foi ministro da justiça do governo Collor. Mas tu sabe porque que essa pila tá sendo feita? E não é piada, cara, é que o Jarbas Passarinho, por exemplo, era letrado, era letrado, tinha uma biblioteca de mais de 10 mil livros, e dentro dos livros que ele tinha era um livro autografado do Florestan Fernandes, é, um sociólogo de esquerda, portanto ele lia. Então eu quero te dizer o seguinte, cara, o Jarbas Passarinho foi tudo isso que eu falei, só que é melhor, melhor, do que o sujeito que anda aí agora como ministro da educação. Ah, que saudades do Jarbas Passarinho, piu 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 piu. Volta Passarinho, volta, vem aqui comer, ó o piste na minha mão, tchau! Tchau, tchau!